e fala galerinha do youtube aqui é daniel canal com cunhados galera vou levar vocês hoje para conhecer uma cachoeirinha cheirinha pequenininha mas é bem gostosa aqui no bairro do muim nazaré paulista ali em cima a estrada aí eu desci pelo pasto e aqui embaixo a cachoeira vou mostrar pra vocês eu vim aqui acho que uns três anos atrás quatro anos mais ou menos nem sei como que está mais mas é bem gostosa tem um pocinho para nadar se não for eu mais sei que chegamos sempre digo esse é o mar o mal do ser humano não leva embora né meu o que é passar para lá sim olhar o pé olha aí galera e aí 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 Gente, as águas das nossas cachoeiras aqui, vocês falam que é suja, né? Mas é que as águas aqui, elas correm na terra, né? Tem região aí, principalmente em Minas Gerais, as águas correm praticamente o tempo todo em cima de pedras. E aqui não, aqui a água que corre toda em cima de terra, né? Aí tem os lugares que formam cachoeira, é que tem pedra aí, uma queda, né? Aí chega ali embaixo, ela cai dentro do riozinho, de um laguinho, né? E já fica suja. Mas não é poluída, é uma sujeira de terra, de areia. Então é isso, galera, ó. Bairro do Moinha, aqui por lá de cá é uma mata, ó. Tem como vir pela trilha dentro da mata também, que aqui, ó, eu vim por cima lá, pelo pasto. Mas agora eu vou voltar pelo mato. Olha que gracinha, ó. Bem gostosa. Eu já entrei aqui, a água é muito boa, bem geladinha. E agora eu vou subir pela trilha, não vou entrar na água nem nada, porque não tá muito calor. E eu também só vim caminhar, não tava preparado pra vir na cachoeira. Então, segui agora a trilha subindo embora. Legal. Nossa, cheio de telha de aranha. Faz muito tempo que não passa ninguém na trilha, tá toda suja de telha de aranha. Olha aí, gente, ó. Tem uma trilhazinha aqui, ela sai na estrada lá em cima. Se não for eu, vai ser quem... Essa música tá na minha cabeça. Ficar ouvindo, depois não... Para de cantar. Isso aí, gente, olha que delícia de lugar. A cachoeirinha lá embaixo. E aqui é a trilha dentro do mato. Vou levar... O celular gravando pra vocês a trilha. Dou muito valor no lugar assim, gente. Muito bom. Caminhar, relaxar. Atenta a selha de aranha, só. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Queria só mostrar a cachoeira pra vocês mesmo. Um pedacinho da trilha. E... Vou seguir aqui agora... A caminhada sem gravar, beleza? Abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.